Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do Universo Tarot, eu vim tirar as cartas hoje para mais um participante do BBB 22, dessa vez vai ser para o grupo Camarote. Nayara Zevedo, ela é cantora, compositora, tem 32 anos, é do Paraná, o signo é escorpião, então vamos ver como está as energias delas de entrada do programa, conhecer um pouquinho dela aqui, fazer uma tiragem rápida, aí mais para frente a gente faz aqui uma tiragem completa dela, tá pessoal? Então hoje vão ser seis cartas para ter uma noção assim no geral. Então Nayara Zevedo, o grupo Camarote, vamos lá! Seis cartas. Bom pessoal, aqui mostra de início assim, na entrada dela na casa, pouco tempo depois ela vai se interessar por alguém, ela vai se envolver num relacionamento lá dentro que talvez não dure muito pessoal, devido a alguns desgastes aqui, a carta da aliança mostra esse relacionamento que ela vai ter lá dentro, que vai ser iniciado, vai levar algum tempo, mas vai ser desgastado e logo vai acabar devido ao desgaste. E a falta de sorte que ela vai ter com esse relacionamento, que pode até vir a estragar alguma coisa no jogo dela dentro da casa. Ela vai pensar muito assim em coisas do passado, ela vai comparar esse relacionamento com um outro relacionamento que ela teve no passado e vai fazer comparações e talvez por parte dela, ela vai acabar já lá dentro da casa com esse relacionamento, estragou o jogo dela, ela já se perdeu no jogo. A carta aqui do Buki mostra esse relacionamento, exemplo, a nova esperança nessa pessoa lá dentro, mas o desgaste aqui é o mais certo que pode acontecer lá dentro pessoal. Então ela vai ter sim esse relacionamento logo no início né, e vai ser desgastado com o passar do tempo. Então era isso pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários para qual outro participante você gostaria de ver aqui na tiragem de cartas e a gente se vê no próximo vídeo.